Pus a cabeça a prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei Vamos, é um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento Eu me movo pelo solo, onde reinamos Fondo, pondo, os finais da dor, como Doril, a na dor Somos a luz do Senhor e pode crer, tomo construindo Suponho não, creio medo, a mão em meio, escuridão Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno, pra quem trouxe tanto ódio Pra onde dei, tomo As vezes numa fim de onde eu sou, as vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz, coisas que te faz Conseguir Vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa, quem morre ao fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio entre nosso... e nossa fé Conta migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro E nada vim, nada, enfim, recria Sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazia Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome, sou terror dos clone Esse boy conhece Marx, nós, conhece a fome, então Cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Se o marfim de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Somos maior, nos basta só sonhar, seguir Sous-titrage ST' 501 Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?